O escândalo da merenda escolar no estado de São Paulo, investigado pela polícia e pelo Ministério Público, também pode originar uma CPI na Assembleia Legislativa. As interceptações telefônicas revelam contatos do ex-chefe de gabinete da Casa Civil de São Paulo, Luiz Roberto dos Santos, o Moita, com supostos integrantes do grupo acusado de fraudar contratos da merenda escolar no estado. O esquema seria comandado pela COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Segundo o relatório da Polícia Civil, divulgado pelo jornal Estado de São Paulo, Moita demonstra saber interferir nos assuntos de interesse da COAF e que estaria agindo diretamente num contrato da cooperativa com o estado. Em telefonema, no dia 19 de novembro de 2015, Moita conversa com uma pessoa identificada como Adriano. Na conversa, o ex-chefe de gabinete diz que está tentando falar na prefeitura de Mongaguá, cidade do litoral paulista. Em outro telefonema, do dia 4 de dezembro, Moita orienta Marcel Ferreira Júlio, apontado como lobista da COAF, sobre como aumentar o valor de um contrato com o estado. Moita diz, é reequilíbrio econômico. Marcel confirma, ah, então tem que pedir por reequilíbrio, né? Moita explica o motivo. É, não põe aditivo, é porque você não está mantendo o preço. Você está pedindo atualização monetária de dólar, aquelas coisas, entendeu? Marcel confirma, ah, reequilíbrio. Na mesma conversa, Moita informa o lobista sobre a saída do então secretário da Educação de São Paulo, Hermann Wurwald. Em outra conversa, o lobista informa sobre a troca a um interlocutor e diz que está no Palácio. Depois de ser flagrado nas escutas, Moita foi exonerado da chefia de gabinete da Casa Civil. O servidor, filiado ao PSDB desde o final dos anos 80, voltou à CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Ao todo, 12 celulares foram grampeados com autorização da Justiça por investigadores da Operação Alba Branca. A apuração começou na cidade de Bebedouro, no interior de São Paulo. O grupo, liderado pela COAF, é acusado de pagar propina e superfaturar contratos da merenda escolar. Segundo as denúncias, um dos supostos beneficiários das propinas, que chegariam a 10% do valor dos contratos, seria o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. A Assembleia Legislativa reiniciou hoje os trabalhos. Deputados da oposição confirmaram à nossa equipe que pretendem pedir uma CPI para investigar o caso. Para que a comissão de inquérito seja instalada, é preciso colher assinaturas de um terço dos 94 deputados. O Jornal da Cultura fez contato com todos os citados nessa reportagem. O deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa, foi o único a se manifestar afirmando que não há referência ao nome dele e que testemunhas apenas ouviram dizer. Capês diz ainda que jamais recebeu nenhum valor. A CPTM confirmou que Moita trabalha na companhia, mas não conseguiria localizá-lo. Também não foram localizados o ex-secretário da Educação, Herma Voval, e Marcel Ferreira Júlio. A Secretaria Estadual da Educação informou em nota que se mantém à disposição da Polícia Civil, do Ministério Público, para dar sequência às investigações. Vila. Para manter a coerência, eu acho que é fundamental. E a Assembleia Legislativa é fraquinha, não acontece nada lá. Ninguém nem sabe onde ela fica. Então, acho que para manter a coerência, precisa de um terço. Um terço são 31 deputados e tal. Fiz uma conta rápida aqui, não sei se estou errada, 31, 32 deputados. Tem de abrir CPI, sim. Tem de abrir, sim. E tudo indica, pelas escutas, é que você tem uma atuação criminosa, de uma quadrilha. Não importa que partido, quem é, aonde está, não interessa. Lugar de bandida é na cadeia e não na administração pública. Portanto, tem de abrir... Uma coisa é o trabalho do Ministério Público, tem de continuar, muito bem feito, etc. Outra coisa é a questão política, e a questão política é na Assembleia Legislativa. Vamos ver, e eu vou ficar de olho, é um compromisso, porque se efetivamente o partido que está no poder em São Paulo, o PCB, tem um compromisso com a transparência, tem de, na Assembleia Legislativa, votar a favor da criação da CPI. Ayrton. Olha, há seis anos não se aprova uma CPI, de fato, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os governos do MDB, do PSDB, têm tido a competência de deter uma maioria dócil, que não transgride regras de enfrentamento ou enfrentamento com o governo do Estado. Devo dizer também que, na Assembleia Legislativa, a bancada de oposição, chefiada pelo PT, também é dócil a um acordo, me parece, dentro da Assembleia Legislativa, na distribuição dos cargos internos, que impede uma real mobilização dos deputados de oposição, se é que eles existem lá. Esse caso da merenda escolar é um caso grave, porque não é um caso de um bebedouro, não. São 152 municípios. São 209 milhões de reais que se envolvem nessa política de merenda escolar que vem da agricultura familiar. Então, não é uma coisa pequena que posso dizer, olha, eu quero saber se o juiz de direito de bebedouro, o Ministério Público de bebedouro e a Polícia Civil de bebedouro vão continuar atuando nesses processos. Ou se vai ser deslocada a investigação para a Correjadoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Se a coisa vai sair da alçada deles. É claro que se há foro privilegiado a deputado estadual envolvido, que é presidente da Assembleia, a deputados federais envolvidos, tem que ser submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um processo que tem que ser, tão quanto os outros, exibido à saciedade a sociedade brasileira, porque roubar dinheiro de criança, roubar é sempre criminoso, mas afetar a merenda escolar, que alimenta crianças que, às vezes, tem como único alimento a merenda escolar, é um crime dos mais abomináveis. O Alberto Araújo, William, defendemos cadeia para todos os corruptos, estamos cansados de roubalheira. Chega!